Quando eu acordo de manhã Fico tão feliz por ter você Meu pai Meu querido papai Fico mais feliz ainda ao saber Que Jesus cuida de você Meu pai Meu querido papai Nunca esqueça de agradecer A Jesus por cuidar de você Ele te ama cada dia mais Te abençoa com saúde e paz Amo Deus, eu quero agradecer E aproveitar pra dizer Papai Papai Como eu amo você Quando eu acordo de manhã Fico tão feliz por ter você Meu pai Meu querido papai Fico mais feliz ainda ao saber Que Jesus cuida de você Meu pai Meu querido papai Meu querido papai Nunca esqueça de agradecer A Jesus por cuidar de você Ele te ama cada dia mais Ele te ama cada dia mais Te abençoa com saúde e paz Amo Deus Amo Deus, eu quero agradecer E aproveitar pra dizer Papai Papai Como eu amo você Como eu amo você Como eu amo você